E é isso, gente. Queria agradecer de todo o coração todas as mensagens que eu tenho recebido. Vim aqui justamente pra falar que tá tudo bem, que não é nada grave. Só precisa de um tempo, né? Eu não tô conseguindo, tipo, movimentar a cabeça e eu fico contraindo bastante. Com isso daqui eu consigo relaxar. Mas já já eu tô de volta, né? Daí eu aviso a vocês, tá? Eu nunca tive isso na vida. Se não aquela pancada que eu tive em 2011, né? Quem me conhece há muito tempo sabe. Mas não tem nada a ver com aquilo, tá? Eu só tô com isso daqui mesmo. Agradecer a todos os fã clubes que foram ontem no jogo. E a todos que também não puderam comparecer. Mas fizeram camisas minhas. E estavam lá, tipo, uniformizados. Lindo. Pra dar uma melhorada nessa contratura. Que foi, meu, foi pesada. Travei real. Mas já já estou de volta. Tá bom, meus amores? Obrigada mais uma vez. Vocês são muito fofos. Ah, e outra coisa. Eu queria agradecer. Muita gente aqui perguntando o que eu tenho. Por que eu tô com esse colar cervical? Gente, não é nada grave, tá? Eu tive uma contratura na minha cervical. No pescoço, no ombro. Travou tudo. Mas tá tudo bem. Eu tô ótima. Graças a Deus. Melhorando a cada dia que passa. E é por isso que eu dei essa sumida esses dias. Por conta do meu...